E aí, Thiago, que pena que tu não foi pro casamento, né? Foi show, bicho. Pensa numa festa show de bola. Top. E as fotos que ficaram top, meu irmão. Por sinal, eu vou até te mostrar. Paula, amor, traz um álbum de foto pra mostrar pro Thiago aqui. E aí, amor? Vem, cara. Vem como as fotos ficaram show, ó. Tu não foi, pelo menos tu olha os álbuns. Valeu a pena, então, as fotos. Não, tu é doido, cara. A foto é que você é bom demais. Aí, ó. Última geração. Pô, cara. Olha aí, ó. Olha só como esse fotógrafo é show, cara. Olha aí a foto, ó. Tu é doido, meu casamento. Olha, bicho, aí, ó. Linda foto, aí, ó. Tu é doido, aí, ó. Tá vendo? Olha, essa aqui, ó. Eu achei que eu até é nada. Essa aqui, ó. Aí, deixa eu pegar o outro. Cara, olha essa aqui, ó. A Paula linda com o buquê, ó. Que foi na hora que ela foi jogar o buquê, essa daí, ó. Tu é doido. Essa aqui é os padrinhos, é os padrinhos, ó. Olha os padrinhos. O vídeo. Vídeo. Manda pra mim. Só que tá desfocado. Agora deu. Tá vendo o clique? Peraí. Aí.